Em Presidente Prudente, hoje o posto de atendimento ao trabalhador, o PAT, voltou a funcionar depois de seis meses fechado. O repórter Rubens Nakato fala ao vivo com a gente lá do PAT. Nakato, bom dia. Como vai funcionar aí o PAT nesse retorno? Bom dia, Andréia. Bom dia a todos. Olha, nesse retorno dos serviços aqui no posto de atendimento ao trabalhador em Presidente Prudente, horário de funcionamento das oito da manhã às cinco da tarde. Bom para quem está procurando emprego e também para quem precisa dar emprego, viu? Mas a gente vai entender um pouquinho mais desse retorno do serviço e também do que é oferecido aqui com o Lucas Grandolfo, que é responsável agora pelo PAT, da regional aqui de Presidente Prudente. Lucas, como é que funciona esse serviço para quem está procurando oportunidade e o que é oferecido aqui também? Bom dia. Bom dia. Então, a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo reabre a oportunidade para o trabalhador e para o empregador. Nós estamos oferecendo serviços desde a intermediação de mão de obra, como o trabalhador que buscar a sua carteira de trabalho e também o seu seguro-desemprego. Ele pode vir aqui das oito às dezessete horas, que vai ser muito bem atendido. O PAT ficou fechado por um período de seis meses, retomando agora esse trabalho, esse serviço importante para o desenvolvimento econômico, social, enfim, de toda a cidade. Com certeza. Esse é o nosso objetivo, é reestabelecer o atendimento com o trabalhador, com seriedade, com o trabalho. Muitos dos nossos telespectadores que estiverem vendo e quiserem trazer a vaga ou quiserem buscar uma vaga de oportunidade, estamos aqui na rua Rio Grande do Sul, número 37, para poder atender a toda essa população. O pessoal que vier aqui vai encontrar aqui os atendentes para poder receber esse serviço, só reforçando então o que tem que trazer para poder ser atendido. É muito simples, é só trazer os documentos pessoais e a sua carteira de trabalho, para que assim ele possa ser atendido com a qualidade que merece com os nossos atendentes e da melhor maneira possível. Obrigado, Lucas, pela sua participação aqui com a gente. Bom, vocês viram, né? Serviço então do PAT aqui em Presidente Prudente de volta para você que está precisando. É só chegar para cá, Andréia. Muito bom, Nakata. Obrigada pelas informações, que você tem uma excelente taxa, ok?